Nossos caminhos nos levam à região do Quiriri, em Pirabeiraba. Estamos a cerca de 108 quilômetros de Florianópolis, em um complexo de serras que fica entre dois polos industriais. As cidades de Joinville e Curitiba, uma imensidão verde repleta de belezas naturais. A aventura que a gente encara hoje basicamente se divide em duas atividades. O camping do Shekinah, está aqui do meu lado a Dai, a Daiane que vai nos acompanhar e mostrar os serviços do lugar. Obrigado por estar conosco no Destino SC. Imagina, estamos juntos. Estamos juntos, é sempre um prazer mostrar esses lugares aqui em Joinville, pessoal. O Boyacross fica um pouquinho mais distante, mas quem vem até o camping pode desfrutar e também experienciar uma série de serviços, né Dai? Isso mesmo. A gente tem parede descalada, tem mesa de sinuca para a galera curtir, tem também chalé, tem camping. Enfim, essa estrutura aqui é um espaço coletivo, a gente consegue abrigar a galera aí do calor ou da chuva. Tem mesa, tem cadeira para a galera poder usar. É basicamente isso e depois aqui a parte de trás, a gente tem banheiro, tem chuveiro, dá para passar o dia, dá para acampar. Então a estrutura é bem massa para poder vir curtir. E um pouco de paz em meio à natureza, mal posso esperar para conhecer, vamos lá? Vamos, bora! Começamos pela parede descalada. São dois níveis diferentes, um paredão reto e outro inclinado. O lugar disponibiliza sapatos especiais e pó de magnésio para facilitar a pegada. Vou descansar, peraí. Não é fácil não, viu? Haja saúde e força. Poucos minutos são suficientes para sentir músculos do corpo que eu nem sabia que existiam. A meta é chegar lá no final, hein? É, fomos até o limite. Só um banhozinho de cachoeira agora. Ó! Massa, experiência é massa, gente. Aqui do lado tem slackline. Essa fita é para quem tem muito equilíbrio. Exige concentração. Nossos amigos mandam bem, não mandam? Enquanto isso, eu ainda me recuperava da escalada. Será que sentiram a minha falta? Estou te desafiando aqui, ó, para andar no slackline lá. Bora! Lucas, conheço nenhum não. Meu nome não é esse. Tenta lá, Matheus. Tenta tu lá. Estou de boa. Deixa eu descansar aqui, né? Para além do esporte, também tem calmaria. O camping disponibiliza espaço para reunir amigos e fazer até um som. Que vontade de te ver. Você me prende. Que eu nem paro para pensar. Deixa eu rolar. Pois sei que é muita coisa boa. Deixa eu rolar. Durante uma partida de sinuca, a gente vai entendendo melhor a proposta do lugar. Uma curiosidade. O que significa Shekinah? Cara, Shekinah é hembraico, é presença de Deus. Olha! Se tu não conseguir ver Deus na natureza, na criação dele, eu acho que o cara não consegue ver Deus em nenhum lugar, né? Porque essa é a ideia do Shekinah, né? Tem muita gente que quer ver, né? Pô, se o cara olhar para o lado e não ver Deus, é meio difícil. Ou o Criador, né? O cara respeitar todas as férias, né? É, respeito à natureza, por aqui não falta. Além de trilha ecológica, o rio passa bem ao lado da propriedade, garantindo aquela paz necessária. E com esse barulhinho, com essa corrente de água um pouco menor, a gente vai ter um gostinho do que vamos encarar no episódio de hoje. A descida de Boia Cross. Agora sim, devidamente paramentados, na região do Quiriri, bem na frente do quiosque, onde o pessoal atende. Juliano, um dos proprietários também, vai explicar para a gente quanto custa essa aventura. Tem R$ 80,00, está incluso boia, colete, capacete e tem o transporte também que busca no final do passeio. Durante o verão, o horário de funcionamento? 9 horas da manhã a gente já vai estar atendendo o pessoal aí. Cara, obrigado por acompanhar a gente, bora encarar. Tamo junto, vamo que vamo. Vamo que vamo. Ó, a recomendação é vir de tênis, viu pessoal? Traz roupa extra, que vai se molhar completamente, olha aí ó. Pani, aqui ó, isso acontece, bicho. Deu uma travada aqui na pedra. Aí ó, dá uma empurradinha. Para os românticos aí ó. A água não tá tão gelada não, viu? Tem gente que tá achando gelada, mas eu até que tô achando de boa. Tem alguns momentos onde o trajeto é mais tranquilo, mais lento. Mas ali onde a gente tá chegando, a correnteza é maior. Aí a adrenalina aumenta. Agora tá mais rápido. Ao todo a descida, rio abaixo dura uma hora. Já a profundidade do rio durante o percurso é bem variada, tá bom? A experiência por si só renova as energias. É contato com a natureza, amigos reunidos, esporte e muita saúde. Tá aí uma ótima pedida pro verão. Galera, a gente espera aí muito que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais Destino SC, não percam. Que muita aventura a gente tá reservando pra vocês ainda. Até a próxima! Destino SC Patrocínio Fran, a líder em sonorização no Brasil, com você em qualquer estação. Oceanic Aquarium, mais de 140 espécies do mundo todo. Venha conhecer! Hacke Empreendimentos. A vida é maravilhosa dentro de um haque. Olina, contra a má digestão de excessos alimentares. Lojas MM. Compre na loja, no site, no app ou pelo MMZap. Claro, faz seu verão com a internet com fibra da Claro.